Fala pessoal, beleza? Eu tô fazendo esse vídeo aqui bem rapidinho, pra passar toda a minha experiência com o WhatsAppix, tá? 30 dias que eu tô utilizando ele. No momento que eu tô fazendo esse vídeo aqui, eu vou falar algumas coisas que eu acho muito importante e que quando eu tinha dúvida antes de comprar, eu não tinha ninguém pra me explicar e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui. Vou falar pra você quanto que eu consegui faturar, que é o ponto mais importante, mas também o que você tem que fazer, o que você precisa fazer, quanto de tempo você tem que tirar do seu dia pra você conseguir ter um resultado bacana, tá? E antes de mais nada, eu já quero te passar um alerta antes que eu me esqueça, porque eu tô vendo que tem algumas pessoas com dificuldade de comprar o WhatsAppix, na verdade eles até compram, eles vão lá, passam o Pix, crédito, débito, mas na hora que a pessoa vai comprar, ela não recebe, por quê? Porque os golpistas sabem que tá sendo muito procurado, sabem que tá sendo muito pesquisado, então eles vão lá, clonam o site oficial, faz igualzinho na hora que a pessoa compra, perde o dinheiro, tá? Então eu já vou deixar o link aqui de onde eu comprei o WhatsAppix, tá? Vai ficar aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário pra você não ter esse tipo de dor de cabeça. Dado essas informações importantes, bora pro vídeo. O WhatsAppix nada mais é do que um aplicativo que você vai ter que baixar no seu celular, seja ele Android ou iOS, pros dois sistemas operacionais, aonde você vai ter que tirar pelo menos uns 10 minutinhos do seu dia pra você realizar micro tarefas lá dentro, porque ele é uma ponte entre você e algumas empresas que são ali, vamos dizer, vinculadas com ele, que tem contrato ali com eles, aonde você vai realizar tarefas e as empresas pagam dentro do próprio aplicativo, tá? E as tarefas são muito simples, tá? Qualquer pessoa mesmo consegue fazer, são tarefas bobas ali que você vai ver, bobas pra gente, mas pra empresa tem grande valor, né? Então você pega ali e vê se o site tá funcionando, algum site não tá fora do ar, porque algumas empresas fazem alguns anúncios ali e não sabem se tá fora, se tá dentro do ar, porque tem tanta rede ali, tem tanta coisa pra eles verem que eles não conseguem. Então por isso que eles terceirizam isso pra pessoas ali comuns como a gente, que conseguem fazer porque é tudo automatizado, é só apertar o botão se tá jóia, se não tá, são coisas básicas que vai pra um banco de dados ali pra eles e eles vão tomar as medidas deles ali, conforme a resposta da gente, as micro tarefas que a gente tá fazendo. Agora falando de valores, que é o ponto mais importante, né? Que já que é um aplicativo de renda extra, não acho que você vai conseguir ficar rico ou rica, ou mudar de vida, porque isso não é o intuito do aplicativo. É pra você realmente fazer uma fonte de renda extra que na minha visão, nesses 30 dias que eu tô utilizando, lembrando que a minha opinião, valeu muito a pena. Por quê? Porque é um dinheiro que eu não precisei tirar do meu bolso, primeiramente, né? É um dinheiro que eu não precisei tirar do meu salário e pela praticidade só de você precisar de um acesso à internet, um smartphone e o aplicativo de onde você estiver, se você consegue fazer ali, já vale a pena demais pra mim. Eu consegui fazer R$729,28 nesses 30 dias que eu utilizei, tá? Com 10, 15 minutinhos fazendo diariamente ali, que eu tirava do meu horário de almoço que eu tenho uma hora na firma e na minha visão valeu a pena, tá? Aí tem que alinhar com as suas necessidades, as suas expectativas, mas eu acho que é o melhor aplicativo hoje pra se fazer renda extra, porque alguns pagam, mas pagam pouco, às vezes não vale tanta pena ali o esforço e o WhatsApp realmente tá pagando muito bem. Eu não sei por quanto tempo vai continuar isso, mas nesse exato momento tá pagando sim e eu consigo fazer todos os dias, tá? Então, esse é o vídeo, segue esse passo a passo se você realmente quiser fazer uma renda extra e evita de perder o seu dinheiro caindo em golpes de internet. Lembrando que o link tá aqui na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário e eu espero de coração ter te ajudado.